E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um voo. Bem-vindos ao canal. Quem tá chegando agora, bem-vindo ao canal Vlogar. A gente tá aqui agora sobrevoando, ó. Estamos no bairro de Prados Verdes, né? Deixa eu subir mais um pouquinho. Agora a gente tá indo aqui em direção à caixa d'água da Sedai. Aquela caixa d'água que eu fiz outra vez, né? Que eu tinha ido de longe, né? Aqui a esquerda tem entrada aqui pra ela. Aí aqui na frente vocês vão ver, ó, que tem uma ladeirinha aqui, asfaltada, pra subir pra lá. Tô falando aqui bem baixinho aqui, ó. Tira um fininho aqui das árvores agora. A gente já fez um vídeo no voo anterior, né? A gente fez um voo ali, aqui do lado, né? Ali na antiga pedreira. Aí eu mostrei um pedacinho da Sedai. E agora a gente vai vir aqui, ó. A caixa d'água. A caixa d'água da Sedai. Vocês lembram que tinham passado até uma matéria no jornal aí, né? Falando que tinham umas tampas dessas de concreto quebradas. Tinha cocô de boide aí em cima. Mas agora parece que eles deram arrumadinho. Tô mantendo aí bem limpinho. Depois que a reportagem veio, né? Resolveram deixar tudo direitinho, tudo limpinho. Né? Então eu tô dando um nadinho aqui, ó. Ver se eu acho alguma coisa. Não tem nada ali, ó. Tudo tampadinho. Mas tá vendo a marca ali, ó? Quando chove muito, né? A água que desce do morro vai empacando ali. E aí agora a gente vai tentar aqui dar uma... Mostrar pra vocês que altura que ela fica mais ou menos. Ó. Olha lá. Ali foi onde eu fiz o voo, né? Nessa semana passada. Vocês estão vendo aí? Aquele telhado ali, ó. Aquele galpão ali. Aquele telhado lá. E ali a estação de tratamento da Sedai. Falando nisso, né? O meu amigo Alessandro Moura, do Drone Carioca. Ele fez um vídeo aí falando sobre a Sedai, hein, galera? Então entra lá no canal dele. Que esse... Esse vídeo tá muito bom. Muito bom mesmo. Tá sendo lançado hoje também. E eu acompanhei ele aí durante esse... Esse trajeto aí. Fiz meus voos também. Fiz um make-offzinho rápido ali com ele. Eu vou mostrar pra vocês. Depois. No próximo vídeo aí. Então aqui, ó. A gente tá voltando aqui, ó. A ladeira. Né? Essa ladeirinha asfaltada. Rapaz, eu fico olhando nessa ladeira e fico imaginando. Pensou descer um carrinho de rolo humano aí. Rapaz. Pensou ir na curva ali e parar no meio do mato. Vai ser legal, hein? Aí, eu tô descendo um carro ali, ó. Deve ser de algum funcionário aí, então. Vai ser daí, né? Vamo lá. Tentar aqui passar aqui. Por cima aqui das árvores. Tentar chegar lá. Bem mais pra baixo. Deixa eu ver. Ó. Um geralzão na caixa d'água. Olha só. Olha o tamanho do bicho. E aí? Quantos litros de água cabem aí, hein? E aí? O que vocês dizem? Olha o tamanho do bicho, cara. O tamanho da caixa d'água. O reservatório. Agora, o que que tá acontecendo? Eu não sei. Porque ultimamente aqui a água tá chegando com gosto estranho. A gente filtra aqui. Mas tá com gosto esquisito aí o negócio, cara. Novamente aí. Parece que a gente tá vivendo um 2020 2.0. Né? Aí, ó. Será que eu consigo chegar até a parte lá de cima do muro? É, por aqui que eu tô vendo, já não tem como. Não tem caminhozinho pra gente conseguir andar até lá, ó. Até lá na pedra. Não tem como mesmo. Eu tô sentindo aqui uma perca de sinal aqui um pouquinho. Vou virar aqui, gente. Vou voltar. Ó, mas olha que legal. A vista é muito boa, né? Incrível isso aqui, gente. Olha lá. A caixa d'água parece que ela tem uma extensão. Aqui é o cantinho à direita, tá vendo? A caixa é muito grande. Muito grande mesmo. Então, é isso, galera. Vou voltar aqui. Aproveitar. Falar com vocês aí, tá? Que não se inscreveram ainda no canal. Se inscrevem aí. Ativem o sininho. Porque isso é importante demais pra mim. Importante demais pra gente, né, galera? Porque a gente tem um feedback legal. Tem umas ideias bacanas aí vindo de vocês. A gente vai gerando conteúdo aqui a cada dia de mais qualidade aqui pro canal. Beleza? Então, assim, a gente... Não é uma decisão aqui minha unilateral pra fazer todos os vídeos. Eu sempre consulto vocês aí, né? Pegar a ideia, a opinião da galera. Né? Pra gente fazer esses voos de exploração aqui com o drone. Tá bom? Eu tô aqui nessa rua aqui, ó. Que eu passei por cima agora. Aí, ó. Esse aqui é o bairro Prados Verdes. Olha esse retão aí do asfalto, ó. Vai até lá embaixo. Até o canal Capenga. Aí, por aí, ó. Cilhom 34. Né? Toda essa área murada aqui branca é da Cedai. Né? Tem a estrada cortando ela. E a gente vai descer agora. Veja, tá dando aqui a bateria. Ali, ó. Eu tô aqui, ó. Aí, ó. Vem no rio aqui embaixo. Então, vou descer aqui. Então, é isso aí, galera. Deixa o seu like. Comentem à vontade o que vocês acharam. Se tem algum local, algum detalhe, assim, que faltou nesse vídeo. Comenta aí o que você tem a dizer. O que você acha. O que a gente pode mostrar aí pra vocês no próximo voo. Valeu? Vai ser mais é fato que certas coisas aí a gente não pode mostrar, né? Certas áreas a gente não pode entrar com o drone. Então, é... Não tem como. É impossível. Ah, rapaz. Um buraquinho aí. É uma escada que tem. Deixa eu virar aqui. Vou baixar aqui o drone. Valeu, galera? Então, se liguem. Fiquem espertos aí. Porque tá vindo mais vídeo legal pro canal nessa semana agora. Pode ser pedal. Pode ser drone. Não sei. Vamos ver, né? Valeu! Então, vamos lá, gente. Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti